E um dos cartões postais de Porto Alegre agora pode voltar a ser apreciado por moradores e visitantes da cidade. Estamos falando do Monumento aos Açorianos, que ganhou cara nova após as obras de recuperação. O trabalho de restauro do Monumento aos Açorianos levou seis meses para ser finalizado. A obra, orçada em 360 mil reais, recuperou as estruturas da base em ferro, comprometidas pelo efeito do tempo e da corrosão. A obra de restauro substituiu todas essas peças danificadas. Foram artesanalmente cortadas parte a parte, usando o mesmo método, o mesmo material. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um outro problema, que era que elas encostavam direto no chão e isso a umidade fazia com que se acelerasse a corrosão. Então hoje elas estão sobre uma sapata de concreto, todas elas estão sobre uma sapata de concreto e elas têm um dreno inferior. Ou seja, se há um escorrimento de água pelo seu interior, hoje tem saída dessa água. A oxidação dos pés da estátua foi causada em parte pela urina humana e de animais de estimação. Para evitar que o problema se repita, a Prefeitura criou junto ao Largo um cachorródromo. É muito importante até para preservar tanto o monumento, como deixar um espaço bom para eles, que eles possam se divertir tranquilos. Se tem um espaço para os cães, vai preservar o monumento e vai ficar mais bonito. O monumento do escultor Carlos Tênios foi erguido em 1974. Com linhas futuristas, lembra uma caravela com corpos entrelaçados. É uma homenagem a 60 casais açorianos, os primeiros imigrantes que povoaram a cidade em 1752. O restauro faz parte do projeto de revitalização da Praça dos Açorianos, que inclui também a Ponte de Pedra. Ela já está pronta, mas ainda cercada por tapumes, até que o lago que passa abaixo seja recuperado. O trabalho deve ser entregue na metade do ano que vem.